A nossa Central Atanaia de Jornalismo acaba de receber esse vídeo. Ele foi enviado por um telespectador de Porto da Folha, região do Alto Sertão do Estado. Trata-se de uma fumaça. A fumaça vem crescendo da lixeira, localizado no povoado Ingaçu. Os moradores reclamam do mau cheiro e disseram aqui, olha, haja mau cheiro, gente, é um negócio horroroso. Mas que fumaça é essa, afinal? A nossa produção entrou em contato com a Prefeitura, alô Prefeitura, mas até o momento não obtivemos resposta. Queremos saber que fumaça é essa e que fedor horroroso é esse. Tem que haver uma explicação? Conta pra nós então.